O tempo se encarrega da tristeza De lágrimas salgadas no meu rosto No espelho da saudade esta certeza Que corre pelas pulgas o desgosto Aqui onde nada mais me alcança É um dia que por dentro de mim esta criança Te vai entristecendo minha alegria E por dentro de mim esta criança Vai entristecendo minha alegria As tuas mãos já foram a loucura Sejas a mesma gente E por dentro de mim esta criança O teu amor que já foi E agora o sinto É um dia que por dentro de mim esta criança É um dia que por dentro de mim esta criança É um dia que por dentro de mim esta criança É um dia que por dentro de mim esta criança É um dia que por dentro de mim esta criança Obrigada.